Estamos de volta com a Antena Paulista hoje em Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo, mostrando o carnaval tradicional. A gente já viu samba de roda, samba de bumbo, agora as marchinhas no coreto da Praça Central. Nesta época do ano existe uma figura que é muito importante, está em todas as imagens do carnaval. É a figura da mulata, que faz parte do imaginário popular do brasileiro, mas também da nossa cultura. Tinta marrom foi o que Dica Valcante mais deve ter comprado na vida. Com ela, o pintor que amava as mulheres brasileiras criou mil tons de pele canela e chocolate. As mulatas foram sua maior inspiração, mas a mulata urbana carioca, de seus mais de 5 mil trabalhos, pelo menos 80% tinham cor de café. Segundo a historiadora Daisy Pettinini, tudo começou em Paris, nos anos 20, num encontro com Picasso, que só pintava mulheres brancas. Em lugar das mulheres monumentais, brancas, clássicas de Picasso, que aliás não tinham nenhuma beleza de Cavalcante, eu monumentalizei as mulatas. É tal enaltecimento que ele faz da mulata, que ele considera um simbolismo do Brasil. A mulata simboliza o Brasil, é um dos símbolos do Brasil. De Cavalcante, pintava as mulatas como a maior expressão da sensualidade brasileira. Mas para encontrar esse algo mais nelas, não é preciso entender de pintura, mas tem que ter olho, tem que ser um mulatólogo. A palavra não existe no dicionário, mas para os entendidos, é um olheiro de mulatas. A expressão surgiu no século passado, entre 1970 e 1980, para retratar o mais famoso apreciador de mulatas, o carioca Oswaldo Sargentelli, que levou o samba do Brasil para o mundo. Também é a profissão de Júlio César Bento, selecionar e treinar mulatas para apresentações em eventos. Depois de anos trabalhando com informática, ele desviou o foco dos bites para os bumbuns. E muito mais. O mulatólogo avalia a cinturinha, as pernas rígidas, os seios na medida, primeiro o que está por fora. A pele bem bronzeada, né? Um sorriso também marcante, né? Ela trabalhou muito bem aqui a cabeça dela com alguns broches. O cabelão, estilo diferente, né? Mas nada disso faz das moças grandes mulatas, se não tiverem o essencial. O samba no pé é verdadeiro, ele vem com toda aquela magia dos pés, o quadril, os braços bem alinhados para manter a postura e a elegância, e toda a expressão de rosto, né? Porque a mulata brasileira, que realmente samba, ela trabalha muita expressão, né? É um trabalho como se fosse um trabalho de atriz. Porque o samba verdadeiro, ele vem com muita postura e muita elegância. Elegância, um dos pré-requisitos mais importantes para mulatar na passarela, pode ser difícil de explicar, mas fácil de sentir. A elegância se revela quando as mulatas enchem a passarela de presença, de encantamento. Pode ser com muita roupa ou pouca. A dança hipnotiza os mais animados, mas não incomoda os confortáveis. Esse time aprendeu a sambar desde cedo nas quadras das escolas. Os corpos ondulam leves em menos de 70 quilos e pouco mais de 1,60m. O salto 15 eleva a coreografia. Dói, dói, eu machuco o pé. Eu já fiz um trabalho com uma sandália 4 números menor que meu pé, machucando, mas eu só fiz sentir quando acabou. Porque a gente se empolga tanto, é tão bom, que a gente não sente. E o que faz essa mulata loirinha aí? Eu falo até que eu nasci errada, né? Assim, minha segunda me jogou na família. Tinha que ser mulata. É, mas a gente não tem nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, falo que elas são brancas e eu sou mulatinha. O samba, ele não tem cor, não tem raça. Se você ver japonesas sambando hoje, né? Loiras, lindas sambando, mulatas, morenas. Então é uma miscigenação e a gente, assim, o importante é ter um empenho. Por trás de cada músculo durinho, de cada sorriso feliz, uma história de paixão pelo carnaval. É uma alegria maravilhosa você extravar os estresses do dia a dia naquela hora que você está ali sambando, é aquele momento seu. Você está passando alegria, o pessoal está gostando, as pessoas estão gostando. É uma maravilha sambar, eu amo. Mulata e carnaval e o nosso programa vai terminando por aqui. Um bom domingo a todos e aproveitem bem a festa. Bom dia e até o próximo domingo. Tchau.